Até a gente feia eu tiro foto, relaxa Pensa no novo! Pendas do vó Fala! 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 E se você quiser comprar pneu, vai na pneu store Coloca cupom dump Você ganha 5% de desconto e tá com promoção, então toda hora de disputa, coloca 15% desconto a mais ainda, parcelamento sem juros, frete grátis, aproveita, vou deixar aqui aparecer o site deles Aí, ó, já apareceu no vídeo, ó Vai colocar a carinha redonda É, obviamente Boa Ah, ele desviou, mano Caralho Aê, caralho Aê, porra Aê, caralho Aê, caralho Eu ser molhado por um peijão humilhante Aí você beijou, aí vai dar 10 minutos, já era Já morreu, velho 10 minutos, depois que ele passou na poça d'água ali Esquece, já morreu Aí daqui a pouco tiver torto, fudeu, velho Faz o barulho, faz o barulho do carro Faz o barulho do carro Faz o barulho do carro É que você é tudo por vez, agora entra errado, né Caralho Caralho Ai, que gato Olha o hold do lancer aí, ó Ou o lancer do hold Ou o hold do hold Lancer do load Chega Ele aponta com a original Vai e faz Nossa Feza no novo Vai, mano Vai, mano Vai mais um! Eu to ostentando, to ostentando Ai esquece a funda Ai ta de lá lá mano Ai esquece fi Até a gente feia eu tiro foto, relaxa Que filha da p*** O advogado te liga amanhã Vem aqui fazer essa piada de novo Não, o cara é muito ruim Passou um logo dele até logo Faz a piada Até logo John Wick depois da AIDS Olha o botão de piscar leve Aqui, aqui Piscando a orelhinha Olha isso vei, você tomou um tiro de paintball Na capa, a melhor frase que eu vi hoje Vem me zoar da AIDS Olha ele vermelho Ah não, cala a boca irmão Opa! Opa! O cara foi um deus agora na piada Fala de novo Deu um bug na tela Nossa, é louco É um beijo com o cachorro dele Oh, repete o que você falou no vídeo aqui Oh, levanta pra tirar foto com nós Nossa O que você respondeu? O que você respondeu? O cara O cara Que eu levanto a minha rola Eu vejo demais É que você sempre tá com a perninha cruzada É que você sempre tá com a perninha cruzada É que você sempre tá com a perninha cruzada É quase assim né? Perninha cruzada Como você fala com a perninha cruzada ou a dele? Perninha cruzada É o primeiro cara que eu vejo no bando Ele pode sentar a perninha cruzada Tá com a perninha cruzada Calma aí, calma aí Tá perdido Não! Não! Não dá pra cruzar Vai esmagar o pique dele Para! Olha o pé da donzela Ah! Para! Dói? Olha lá a vibração Uhul! Ixi! Alô! Viu, 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 viu Hum! 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 Tem um pobre ligando pra mim, vai! Sou eu! Passa correndo Ah, não, velho Fala na... Traquinas e coca Fala na sua vida quando você viu um... Um finil Fiesta com flutter Um finil Fiesta um finil Fiesta com flutter E aí Ai, que caralho. Oxi. Ai, que caralho. Mano. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Subiu o cara do Polo, até jogou pro outro lado. Mas o cara do Polo teve coragem, mano. Ele segurou muito ainda na faixa ali, velho. Acho que ele não viu, né, velho? Você não vai esperar que no lado do cara venha a canhão lá atrás. Você tá acostumado? Eu ia fazer a mesma pergunta. Você tá acostumado com o pé lá atrás. Você tá acostumado, cara. Para de pedir pra mim. Olha como que você tá, cara. Você tá mais acostumado que eu. Cara, eu só tô deixado. Exatamente. Você é o meme pronto. Caralho. 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 A gente não tá em novembro? O cara acha que tá no carnaval, fica fazendo batuque? Olha os pneus de dedos que você gosta. Ah, não é esse, né? Aoba. Boa noite. Valeu. Caralho. E aí, gente, esse é meu papagaio. Pode ver que ele só fica mexendo a cabeça. Frente de M2, hein? E aí, lindo. Agora chegou minha capa de vida. Ela é a Luanda. Ela é a Zila. Tamo junto. Ela é top. É. E aí, gente, tá? É. É. Nossa. Não é isso? Meu Deus. Vem algo rápido. É o clichê do Brasil. É o rondeiro fazendo merda. Porque eu sou rondeiro, eu sei como é que é. E o dono de câmbio da SG fazendo... Só faz isso, caralho. Vai aí, dono de câmbio da SG. Vai lá. Anda lá e faz o tum. Vamos então, vamos então. Vamos, vamos, vamos. O cara deu uma reduzida que eu achei como... O garupe ia cair, velho. Fala de novo aqui, só para eu ver. Não descer, tem apanho. Bem no peito do Breno. Desce. Brinca. Brinca. Para aí, velho. É aqui que você vai ver. Para aí, sei lá, na grama. Ô, coisa gostosa. Mas, mas que esse problema é muito bom, mano. É um GTI da Porsche, viu? Que céu, tô maravilhoso. Vamos dar uma volta. Vamos, vamos, vamos. Com o seu... Com o seu... Com o seu cabelo. Eu tenho um pouco de medo, porque eu não tava aqui. O que você pensou? Então, mano, o brado tá já com o peso. Uma volta completa. Vou fazer agora um teste social, para você ver como que homem se chama. Ô, vagabunda! É todo mundo. É todo mundo. Sandwich! É todo de HD20, né? É de fora, de fora. É poli. É poli. É poli. Ó, eles que falaram, não tem nada. Dubi, você vai falar, Dubi. Tiago, bonito, Dubi. Tira uma foto comigo, Dubi. O cara é trouxa, velho. O cara é trouxa, velho. Caralho, velho! Puta que pariu igualzinho, mano. Puta que pariu, velho. Babonha, babonha, babonha. Babonha. O cara fugiu, velho. Já se foi o disco voador. O cara parou o trânsito todo, velho. O cara fugiu bonito. O cara fugiu, velho. Entra, gata! Nossa, mano. É verdade. É, não. O policial tá de boa. Não fugiu, não. O policial deixou. O policial deixou. Não fugiu. E aí, de menor? Um desacato, hein? Peraí, 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 peraí. Vê se faz isso. O cara tá de boa. 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 É um gemedor profissional, geme gostoso. Você é louco, velho? Gêmeo gostoso. Eu diria que ele daria uma bela tradutora de anime porno. E na moral, sabe o que a galera tinha que fazer nesse vídeo só por conta dos carros e na Pneu Store, porque tá tendo descontão da DUB Brasil. É verdade, vai no site pneustore.com.br, coloca o cupom DUB, você vai ganhar 5% de desconto. E mais da hora. Se você pagar no fixe, você ganha 12% de desconto. Acumulativo. Então você vai ter... Caralho, tava com ouro. É 911, caralho. Pega essa 911. Se você pagar no fixe e colocar o cupom DUB, é acumulativo. Então vai pra 17% de desconto com um pneu, velho. Um jogo de pneu é muito desconto. É muito desconto. Rapaziada, ó. Como que é, risada? Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Quem viu, não vai pousar? Não vai passar noavian. Quem viu, Standardsa? Exatamente. Deixa eu saber o que vocês acham. Oxi O que você acha que é legal? O que você acha que é legal? Mano! Mano! Meteu o louco! O policial tava rindo! Tá bom então, né? Esses policiais tem que ter uma paciência, velho! Caralho! Deve ter lá suas regras pra seguir. Mas se sou eu e eu andassem, obviamente, eu pegava minha viatura e ia atrás desse cara. Eu ia fazer ele vir de ré até aqui, velho! Empurrando o carro! Salve! Se fosse um cívico... Puta preconceito pro cívico! Porra! Passei! Esse é o Matheus. E esse é o Tatu que falou que ele fez uma pergunta escrota sobre mim. Que escrota, velho! Que escrota! Olha ele correndo! Saiu correndo! Eu não vou contar! Não posso contar! Se eu contar, ferrou! Se eu contar, não! Vai cair tudo, velho! Conta! Não pode, velho! Não vai poder consumir! Vai! É muito podre, velho! Fala! Ele perguntou como é que você sente quando você tá botando o leite pra fora! Se você... Matheus vem cá que eu vou te... Matheus! Eu vou te mostrar da prática! Matheus vem cá! Ô, maluco! Como é que o maluco do Fusca falou? Como é que o maluco do Fusca falou? Como é que o maluco do Fusca falou que ele faz? Que ele pega a mão assim, faz assim, põe no piroca, faz assim, põe... E é bom porque ele não sente! Ele falou é bom porque ele não sente! Parece que é outra pessoa batendo pra mim! Fui eu que falei! É, parece que é outra pessoa... Foi eu que falei! Fui eu! É que essa já era a minha resposta mais antiga! É, não, mas eu já pensei nisso! Eu fiquei imaginando! Porque você sente em cima da tua mão... Pra mão ficar... Dormente vai ficar mais gostoso, né? Essa técnica da masturbação é muito boa! É o carão que me ensinou! Eita porra! Não entende! Eu tô sentado em cima da boca! Ô, velho! Não dá! Não dá pra você ficar aqui, velho! Não dá! Que aqui é podre, velho! Que é... A comunidade do radar ainda tem mulher ainda, velho, que entra nessa! E ela que falou mais médio! É, achar que é a pior, velho! Ô, Débito, deixa eu fazer uma propaganda! Posso fazer uma propaganda? Pode! Se você tem... Pode! Se você tem multa! Tomou uma multa no radar aqui da Europa! Tomou uma multa tirando racha! O radar não funcionou! Se você tomou uma multa porque tá com as rodas maiores que o Paralama! Se você tomou uma multa porque o carro tá rebaixado! Não vai dar pra ouvir, tá todo mundo gritando! Chama a Jaque! Que a Jaque resolve! A Jaque consegue resolver todos os seus problemas! Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? A Jaque e a Underline misturaram! Tá famosa! Você não queria ficar famosa? Eu não queria não! Eu tenho maré! Eu quero ficar rica! Eu quero ficar famosa! Nossa! Como é que ele faz? Olha lá! Imagina! Olha lá! Ui! 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 É assim que você bebe ó! Ui! 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 Caralho! Só um pouquinho! Tá! Tu quase virou bolinha agora! Quase foi pro saco! Mais um pouquinho! Eu tô fumando mais que o velho do charuto ali ó! Ui! Vai chegar um mosquito aqui cara! Não dá né? O cara parece um Brad Pitt! Parece um jogador de futebol tirar foto comigo! Eu tô até com vergonha! Vem cá! Manda um salve aí pro canal! Salve! Aê! Ai que mãozinha gostosa do Du! Ui! Aê! Que demissa! Cavislau! Tá cavalgando no cavalo né? Eduardo presta atenção que vocês dois são meio sondos! Batei da calçada agora! O povo aqui tem torque! Tem torque né? Aquela musiquinha! Delay velho! É delay! Viu? Me organizou o jogo! Tá com o lag! Tá com o lag! Resulina! Pronto! Agora subiu! Matheus! Cada um com a sua patente! É! Vamos ver se é o cara mesmo! Vamos ver se é o bichão mesmo! Ei! Para de falar! Se é o bichão mesmo! Se é o bichão mesmo do cara! Eu sou o bichão! Vamos ver se é o cara mesmo! Vai! Nem foderam! Vai carai! Essa câmera vale 3 vezes meu carro! Vai velho! Você consegue! Não consigo! Vai ser forte pra caralho! Não consigo! Não consigo! Não consigo nem levantar pra caralho! Eu vou ter que vender meu carro no jato! Não sei se eu vou pagar a lente! Cala a boca! Olha o papapá aí! Deixa eu falar! Bichão porra nenhuma! Olha lá! Olha o Luan! Luan ou Santana? Conhece? Luan ou Santana? 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 É o Luan ou Santana? É! Panicat! Porrachão! Porrachão! Contramão! Contramão! Porrada! Vai Celta! Vai Celta! Vai Celta! Vai Celta! Vai Celta! Éeeeeeeeeee! O que é meu melhor? Celta tá doido meu! O que é isso mano? Meu, tá batido mesmo! Tem só uma batadinha! É cabanhaque velho! É o cabanhaque do carro! E esse aqui é o cara Que mais causa nas lives E que tem o gemido mais gostoso do Brasil Viado, você deixa qualquer homem excitado Só com esse gemido, sabia? Com certeza, homem, mulher, trans, qualquer coisa Mais uma, mais uma, mais uma Bem alto, não, tem que ser alto Vai cara, bem alto Filma a galera ali Você é o ridículo Você é o ridículo Você tem um cara bom e para os outros passarem vergonha nesse cara Já pode contar o segredo? Que desv... Eu tô passando mal Olha a agressão Agredi o PCD da cadeia O Petrolhead ali atrás O que aconteceu aqui, velho? O Petrolhead na caçamba Felizão Mano Olha esse bagulho, velho Caralho, velho Pelo menos ele tá deliando Pelo menos eu e ele temos um gemido E você que sona de carona E eu tenho a pageira, hein? Isso é da minha mãe, cara Cala a boca, cara Que filhos da p*** Olha isso Os caras tá com quatro bichinhos na daba em mim, velho Que arrumado, mano Desgraçado Sabe o que é o pior? Essa p*** é a minha família Filho da p*** Aleijado Pô, você deu sorte Você tá longe da coisa, viu? Você deu sorte, viu? Eu trouxe até a toalha pra você Não, tinha que ser Tinha que ser ele Ai, cara Mano Da hora que eu vi a buzina, eu falei Ah, o ti veio Quando eu vi o bagulho laranja, eu falei Ai, toma A ideia da bexiga foi dele, tá? Que era deixar claro isso Você filmou, né? Deu pra filmar? Deu pra filmar? Eu vou mandar pro Trump Vou colocar de carro Esse filho da p*** é meu primo Esse filho da p*** é meu primo Ha, ha